Música Sei que acabou, ele não chamou, mas eu não consigo esquecer de você Eu faço de tudo pra te conquistar, porque desse jeito eu consigo até morrer Eu amo você, eu amo você, eu só sei dizer Eu amo você, eu amo você Eu amo você, eu só sei dizer Eu amo você Música 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 Sendo difícil Música 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 E aí